Olá, tudo bem com vocês? Estou descendo aqui para mostrar para vocês a ponte Anjoieiro, como está cheio de água. Ontem à tarde a água estava batendo mais ou menos debaixo da ponta, agora está mais baixa. Ela baixou mais ou menos uns 10 centímetros de ontem para hoje. Hoje que é sexta-feira, 31 de dezembro de 2021, galera. Olha que riqueza, muita água, bastante água. Mais ou menos uns 20 anos que esse rio não corre tanta água como está correndo ultimamente. Quem gostar aí do vídeo, deixe seu like e compartilhe para estar aqui no canal. Beleza? Um abraço a todos e até 2022. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí, você vai me out. E aí, você vai me out. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri